Falando um pouco sobre o novo governo que será instalado no Ceará a partir do dia 1º de janeiro, nós podemos dizer que o governador eleito é o Mano de Freitas, já faz as suas tratativas para compor a administração, sobretudo em relação aos novos secretários estaduais. Embora seja certo que uma boa parte dos atuais secretários permanecerá em seus respectivos cargos. Mas, embora na última semana tenha sido noticiado que o governador eleito tenha conversado com dirigentes partidários sobre a formação do governo, nenhum dos partidos ainda, ou a nenhum dos partidos ainda, foi solicitado nomes para cargos de secretários. É possível que a partir do mês de dezembro esta providência seja adotada e os dirigentes partidários, então, possam fazer indicações de seus filiados, pretensos secretários do Estado na administração, que assumirá a partir de 1º de janeiro. O governador é o Mano, segundo informações que temos, tem compromisso com sua base, exclusivamente com a base, portanto, não há como se especular sobre nomes, nomes fora do ambiente político, sobretudo o ambiente político que levou o governador ao sucesso eleitoral do pleito deste ano.